A pessoa jurídica, a empresa, está protegida pelo Código de Defesa do Consumidor? Sim ou não? Pois bem, eu queria ter uma resposta simples pra você, mas eu não tenho. O que eu tenho é uma resposta um pouco complexa, mas que eu vou tentar traduzir do juridiquês, tá? É claro, o Código de Defesa do Consumidor é feito para a proteção do consumidor contra o fornecedor. Então, cabe a nós, doutrinadores e juristas, definir o que é ser consumidor e o que é ser fornecedor. Então, veja, há duas teorias que são as mais conhecidas, que é a teoria finalista e a maximalista. Na maximalista, todo mundo que comprou algo de alguém e contratou um serviço de alguém é consumidor e quem prestou é fornecedor. Essa não é a teoria adotada no Brasil nem de longe, tá? Então, entre duas pessoas jurídicas, normalmente, você não, na teoria maximalista, não teria nenhuma questão aí a ser resolvida. As duas são pessoas jurídicas, mas uma comprou, a outra vendeu, então uma é consumidora, a outra não. E aí você tem a teoria finalista. A teoria finalista defende que consumidor é apenas quem compra algo ou compra um produto ou contrata um serviço para seu único e exclusivo gozo. Então, vamos supor, uma pessoa jurídica, na teoria finalista, basicamente jamais poderia ser consumidora, né? Então, não importa que você está consumindo algo como pessoa jurídica que você não vai pôr no mercado. Você não é consumidor porque, de alguma maneira, você usa aquilo na pessoa jurídica, então, de alguma maneira, você usa aquilo para viabilizar uma atividade que vai pôr outros produtos ou serviços no mercado, tá? Que teoria é aplicada no Brasil entre essas duas? Nenhuma. Nenhuma das duas. É aplicado no Brasil a teoria finalista mitigada, chamada também de teoria finalista temperada. O que é a teoria finalista temperada? Ela é uma teoria que ela vai observar as condições de vulnerabilidade, principalmente, daquele que está no contrato, que está na contratação, para definir se ele pode ou não gozar da defesa através dos direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, você vai ter situações como, por exemplo, você é uma pequeníssima empresa, uma empresa pequena, e você compra, você é um bar, pronto, você é um bar e você vende lá a sua cachaça, você vende lá aquela caipirinha maravilhosa de vodka com o velho barreiro e todo tipo, você faz uma caipirinha que tem tudo na caipirinha só. É uma bomba. Quando você contrata uma empresa e essa empresa te fornece papel higiênico para os seus funcionários poderem usar no banheiro, concorda comigo que, segundo a teoria maximalista, você obviamente é consumidor, porque todo mundo é. Na finalista, é muito difícil dizer, provavelmente na finalista você não seria considerado consumidor. Por quê? Porque você usa o papel para que seus empregados tenham higiene, para que você continue operando e consiga vender as suas bebidas no seu bar. Agora, se você utiliza a teoria finalista, mitigada ou temperada, o que vai ser observado? Bom, para começar, aquele papel higiênico não está sendo posto de volta para o público. Você não está empregando ele no desenvolvimento direto da atividade. Você está utilizando ele como um viabilizador de limpeza das pessoas. Entende? E fora isso, você é um bar. Você é um barzinho. E quem está te vendendo papel higiênico é diretamente uma grande empresa. É a própria fabricadora do papel higiênico. Veja, nesse tipo de situação, aplica-se a teoria finalista mitigada. Ou seja, você tem direito a se defender utilizando o código de defesa do consumidor, porque além de não pôr o produto direto ao uso, você ainda, direto ao uso para vender, para empregar diretamente na atividade, você ainda sofre de uma vulnerabilidade frente ao poderio de uma empresa que é absolutamente maior que você. Em que caso tem sido frequentemente reconhecido o direito de ser defendido pela teoria finalista mitigada, mesmo quando você está prestando um serviço? No caso do Uber. Veja, imagine alguém que faz Uber, tá? E essa pessoa... Deixa eu ver... Ela vai alugar um carro para poder fazer o Uber. Ela não tem o carro, né? Ou tem um carro que é velho, não dá para usar. Então ela vai lá, aluga um carro. Esse carro vem com problema, a pessoa não consegue fazer o Uber, ela ainda se acidenta, tá? Cabe a teoria finalista mitigada? Cabe. Cabe porque apesar da pessoa estar alugando o carro como insumo e não como consumo, né? Apesar de ela estar alugando o carro diretamente para prestar um serviço, ela é muito vulnerável frente a grandes empresas que alugam carros, tá? Então isso é a teoria finalista mitigada do direito do consumidor, que é como os tribunais têm lido o Código de Defesa do Consumidor. Eles têm afastado a teoria maximalista e tornado a teoria finalista um pouco mais acessível através dessa mitigação. Pois bem, eu consegui responder a sua pergunta. Você continuou com alguma dúvida? Comenta aqui nos comentários do YouTube ou se quiser conversar com a gente diretamente, é só você clicar em algum dos links que estão aqui na descrição. Espero que este vídeo tenha sido útil para você e pedimos para que inscreva-se no canal, aperte o sininho e dê um like no vídeo. Só assim poderemos continuar produzindo conteúdo de qualidade sobre os seus direitos. Muito obrigado.